Música No T de Talento de hoje, nós vamos mostrar uma ideia super criativa. A dona Aurinete e a sua amiga Michelle resolveram reaproveitar garrafas de vidro e transformar em objetos de decoração. Olha que legal! Vocês começaram há pouco tempo, né? Há pouco tempo, mas a gente já tem encomenda de lembrancinha de aniversários e aí, de uma certa maneira, a gente está ajudando o meio ambiente, né? É verdade, com uma garrafa dessa, ela demora mais de quantos mil anos para se decompor? Mais de 5 mil anos para se decompor. Tornou uma peça de decoração bonita e você pode encomendar qualquer tipo de desenho, tímido, qualquer coisa a gente faz para vocês. Agora, qual é o tipo de tinta que vocês usam? A gente... A gente está bastante... Então, a gente faz o desenho e começa a pintar. Agora, os desenhos, você pinta... A Michelle também já desenha em outros tipos de objetos. Como é que é, Michelle? Desenho, sim. Desenho em papel, roupas, o que me deu é o desenho. Tá certo. E é desenho olhando ou vai da própria criatividade? Eu só sei reproduzir a imagem para outro lugar. Agora, de cabeça, não. Ai, tá. Agora a gente quer ver, a gente quer que vocês mostrem como é que é o passo a passo aí, para a galera de casa entender como é que funciona. Vamos lá? Depois que o primer seca, bem sequinho, aí você faz o desenho que a pessoa pediu. Aí é que começa a pintura. Onde que vocês encontram essas garrafas? As garrafas são fáceis, né? Essas bares, eu conheço muita gente aqui mesmo, perto, tem bar. A gente já recebeu doação de garrafas. Pronto. Aí ele vai ficar assim. Aí a Michelle foi e fez o desenho. Agora é com a Michelle. Bom, depois que a garrafa está preparada já, espera seis horas para secar, e aí a Michelle entra em ação desenhando sobre a garrafa. Aí o que ela faz? Ela pega o desenho que já está lá desenhadinho lá no caderno dela, e ela vai reproduzir para a garrafa, para depois então fazer a pintura. Garrafa preparada, desenho feito, agora é hora de pintar. É a parte mais difícil, Michelle? É a parte mais difícil. Precisa de mais calma por causa dos pequenos retoques, para não borrar. Bom, Michelle, você já terminou a pintura, deixa secar um pouquinho e aí dá o toque final. É, que é o verniz em spray. E é isso aí, de qualquer garrafa, pode ser de cerveja, de vinho, de uísque. As meninas pegam a garrafa e transformam aí, ó, em objeto de decoração. Em homenagem aos talentos do Piauí. Obrigada, olha só que show. Ok, bacana, né? Bom, agora a gente vai receber, César, essa galera que faz o maior sucesso tocando um bom axé. Vivo topando com os caras por aí, baile de formatura, festa de 15 anos. Rapaz, eu tô aumentando mais a cara desse rapaz.